Eu aí no quebra-quebra, mas tinha bebido e tinha histórico de outros problemas de saúde, né? Também um torcedor acabou perdendo a visão do olho esquerdo. E aí depois desse episódio triste, as torcidas organizadas ainda emitiram notas criticando a ação da polícia militar, falando em falha grotesca da PM. Os clubes depois vieram a público com notas mais polidas, digamos assim, né? Defender a torcida única, lamentar o que aconteceu. E sobre esse assunto a gente conversa agora ao vivo com o Coronel Renato de Oliveira Ribas Filho, comandante do Primeiro Comando Regional da Polícia Militar do Paraná. Coronel, muito obrigada pela entrevista, bom dia a você. Já vou começar perguntando então qual é o entendimento da polícia a respeito aí de críticas que vem recebendo sobre o que aconteceu aqui na capital nesse domingo. Essas críticas fazem sentido? Ele tem que tirar do mudo. A gente vai pedir para o Coronel tirar do mudo, tirar do mudo lá para a gente poder fazer a entrevista com ele lá. A gente está pelo Zoom, é isso? E aí está pedindo para restabelecer lá para ele tirar do mudo para a gente entrar com essa entrevista. E é necessário que a gente saiba também, né, Rafa? Daqui para frente o que vai ser feito? Porque o problema está muito exposto, ele é flagrante, nesse momento é insolúvel, ninguém consegue, quem tem que dar a solução parece que lavou as mãos e fica para a polícia. É para a polícia militar do Estado do Paraná e para a polícia civil que está ficando toda essa responsabilidade de conseguir dar um jeito no problema. Está muito complicado, o Coronel já está posicionado aqui para a gente conversar? Está posicionando lá certinho? É a PM e a polícia que estão tentando dar jeito nas coisas. A gente vai fazer o seguinte, vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente estabelece a parte toda aqui para poder fazer a entrevista direitinho com ele, então vou registrar participações de ouvintes aqui e a gente vai para o break. Vou pedir aqui para o Vitor me passar os comentários que foram feitos por áudio aqui.